Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi uma mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para E no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo Do fogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fogo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sobre a estrada, é o sol Sobre a estrada, é o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso uma força estranha no ar Por isso uma força estranha no ar Por isso uma força estranha no ar